Normalmente esse ângulo aqui Lembrando que é um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais para baixo Depois a gente volta para esse estágio Vamos abrir o mapa Vamos aqui Vamos Lembro pessoal Não lembro de só Deixa eu assassinar Esse estágio é por aqui Foi por pouco Lembrando que os ângulos são um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo Estão vendo o que eu estou falando? A força não foi o suficiente para entrar no tonel Mas agora foi Decore os ângulos pessoal Mais uma vez Mais uma vez Vou pegar uma coroa Aqui aproximadamente Mais uma vez Sim segredindo E aí el l Uuuuh?